Bem-vindo ao Pliometria em Gotas. Há diferentes fatores que interferem na potencialização muscular observada durante os exercícios pliométricos. Os efeitos potencializadores desses exercícios são de natureza elástica, mecânica e reflexa. O tempo de transição entre as fases excêntrica e concêntrica é o fator mais importante a impactar nessa potencialização. Essa transição pode ser melhor controlada pelo monitoramento do tempo de contato e da amplitude do movimento. O salto em profundidade é um dos exercícios pliométricos mais usados. Nesse tipo de salto, devemos buscar tempos de apoio inferiores a 200 milésimos de segundo, permitir mínima flexão dos joelhos e evitar golpes dos calcanhares contra o solo. Se você quiser saber mais sobre o treinamento pliométrico, dá uma olhada no meu e-book lá na Amazon.